Música Boa tarde a todos, público presente, saudar aí o pessoal de braços grandes, pessoal de obras, braços compridos, nobres vereadores e vereadoras, para darmos início à 26ª sessão ordinária desta tarde, solicito a nobre vereadora, a pastora Cristiane Selegato, que anuncie o número de vereadores presente. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Estamos com oito vereadores presentes até o momento. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão o ato da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria selida no expediente. Sim, nós temos alguns ofícios de justificativa de ausência que eu os lerei agora. Ofício número 21 de 2024, assunto, atestado o vereador Ralf Silva. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio desta comunicar que o vereador Ralf Silva, na data de hoje, necessita permanecer afastado de suas atividades pelo período de três dias, a contar da data de hoje. Segue atestado o médico anexo, com protesto de elevada e distinta consideração, vereador Ralf Silva. Mais um ofício de justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio desta justificar a ausência do vereador Rodrigo Mendes Pascoto, Rodrigo Gancinho, na 26ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 7 de maio de 2024, devido a compromissos agendados anteriormente. Atenciosamente, João Kleber Fernandes Teixeira, chefe de gabinete do vereador. Está em duas vias aqui, então é o mesmo. E agora, senhor presidente, lerei as indicações dos nobres pares. Indicação da vereadora pastora Cristiane Selegato, que sou eu, de número 625 de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente de implantação de postes de iluminação da Avenida Luiz Rinque, número 63, no Jardim Mutinga. Indicação da nobre vereadora Ana Paula Rossi, de número 4385 de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente de serviços e obras, capinação no centro de Osasco, da Avenida dos Autonomistas, 2789. Indicação do nobre vereador e presidente desta Casa, Carmônio Bastos, de número 4404 de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente de serviços e obras, capinação na Zona Norte, da Rua Padre Vieira, número 19, no bairro do Piratininga. Indicação do nobre vereador e líder do governo, Delbio Teruel, de número 4370 de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente de serviços e obras, capinação na Zona Norte, na Rua da Imprensa, número 19, no bairro do Jardim Aliança. Indicação do nobre vereador Fábio Chirian, de número 4376 de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente de serviços e obras, iluminação pública da Rua José Joaquim da Ressurreição, 44, no bairro de Presidente Altino. Indicação do nobre vereador pastor Joel Nunes, de número 4371, de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente, o CETRAN, implantação de lambada, lambada, lambada não, Lambada, nem está mais na moda, na Rua Antônio Viel, 57, no bairro do Bussocaba. Indicação do nobre vereador e decano desta casa, senhor Josias Dajucco, de número 4405, de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente, o CETRAN, nova pintura de solo, da Rua José, a Drega de Moura, 206, no bairro do Cipava. Indicação do nobre vereador, Juliana Adati Voz, de número 4396, de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente de serviços e obras, limpeza de boca de lobo, bueiro da Zona Norte, da Rua Doutor José Marques, de Resende, 89, no bairro do Munhoz Júnior. Indicação do nobre vereador e vice-presidente desta casa, Julião, de número 4402, de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente do meio ambiente, retirada de resíduos, da Rua Doutor Conrado Cesarino Nuvolini, 172, no bairro do Jardim Veloso. Indicação do nobre vereador, Pastor Paulo Júnior, de número 4407, de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente o CETRAN, manutenção de placas de sinalização da Rua João de Andrade, 377, no bairro do Santo Antônio. Indicação do nobre vereador Zé Carlos, do Santa Maria, de número 4401, de 2024, solicitando ao Poder Executivo para que determine ao setor competente do meio ambiente, poda de árvore, da Rua Eugênio Pacelli, 123, no bairro do Santa Maria. Senhor presidente, são estas as indicações do dia de hoje. Sim. Obrigado, nobre vereadora, pastora Cristiane Selegato. Solicito à senhora secretária que proceda a verificação de número de vereadores presente para discussão e votação da matéria da sessão do expediente. É. Sr. Presidente, encontram-se presentes até o momento 11 vereadores. Havendo número regimental, solicito à senhora secretária que proceda a leitura do primeiro item da matéria a ser discutida e votada no expediente. Obrigada. Primeira moção de aplauso, número 64, de 2024, do vereador Batista, comunidade, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 73, de 2024, também do nobre vereador Batista, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 86, de 2024, do vereador Batista, comunidade, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de aplauso, número 96, de 2024, do vereador Michel Figueiredo, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de congratulações, número 100, de 2024, do vereador Emerson Osasco, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apelo, número 115, de 2024, do vereador Paulo Júnior, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de apelo, número 116, de 2024, também do vereador Paulo Júnior, vereador ausente. Na ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Solicito o nosso segundo vice-presidente, vereador Hermes Osasco, que assume essa presidência. Boa tarde a todos. Solicito que a nobre vereadora, pastora Cristiane Selegato, prossiga na leitura do assunto do expediente. Ele vai pedir agora? Seria o item 23, presidente? Isso. Isso mesmo. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, nobre presidente Carmonio Bastos. Solicito a vossa silência, que verifique junto aos pares, a inversão de pauta da moção de congratulações 166 de 2024. Está em votação o pedido de inversão de pauta da moção 166 do nobre vereador e presidente desta casa, Carmonio Bastos. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inversão da moção. Moção de congratulações número 166 de 2024, do nobre vereador e presidente desta casa, Carmonio Bastos, para o senhor Erivelton Eduardo Ribeiro, pela sua notável contribuição para o desenvolvimento do município de Osasco, por meio de sua destacada atuação na Secretaria de Obras. Está em discussão a moção número 23, moção de congratulações 166, desculpa. A moção 166, moção de congratulações do nobre vereador e presidente desta casa, Carmonio Bastos. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, presidente. Para discutir. Para discutir, vossa excelência, dispõe de cinco minutos. 4,99, contando. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobre vereadores e vereadoras. Saudar aqui a mesa em nome do vereador Emerson Osasco. Saudar o público presente em nome do meu amigo Deio, Arthur Gregório, o amigo do meu amigo Cris. Essa moção de congratulações, fizeram um texto aqui enorme, contando a história do meu amigo Erivelto, e eu vou fazer questão de ler todo esse texto. Acredito que cinco minutos é pouco, mas o presidente aqui, com certeza, como ele sempre faz isso, ele vai me dar mais uns três, quatro minutos aí. Quando ele usa a tribuna aqui, sempre passa mais uns três minutinhos, então vou utilizar da mesma ferramenta. Apesar dos colegas desta respeitável Casa Legislativa, é com grande honra e reconhecimento que apresento a moção que reflete os mais sinceros sentimentos, e gratidão e apreço por um cidadão notável, Erivelto Eduardo Ribeiro, em virtude da sua dedicação exemplar e contribuições inestimáveis à nossa comunidade. Em seus 42 anos de idade, rodou sem óleo, Erivelto tem sido apenas um membro valoroso do funcionalismo público, mas um verdadeiro agente de transformação em nossa cidade. Por mais de uma década e meia, Erivelto, dedicado, expôs sua energia incansável ao serviço público. Nos últimos cinco anos, como coordenador da Regional 277 da Secretaria de Obras, sua liderança tem sido fundamental para a zeladoria, embelezamento, inclusive que o Oss, em todas as obras da Prefeitura, na região que ele cuida, de diversos bairros, incluindo Quitaúna, Miguel Costa, Vila Militar, São Pedro, Cidade das Flores, quilômetro 18, Jardim das Flores, Vila Iolanda, Pestanda e uma parte do Jardim Roberto. É importante destacar a maestria com que Erivelto e sua equipe têm revitalizado as praças locais. Sob sua liderança, esses espaços tornaram-nos verdadeiros cartões postais da nossa cidade, refletindo não apenas uma estética singular, mas também um profundo amor e dedicação que eles nutrem por uma comunidade. Os símbolos do coração, os que adormam esses locais, não são apenas marca do seu trabalho, mas testemunhos da sua competência técnica, do seu compromisso com o bem-estar dos nossos cidadãos. Que este exemplo de inspiração e dedicação e comprometimento inspire outros, que contribuem significadamente para o bem-estar e desenvolvimento da nossa comunidade. registramos com orgulho este testemunho do impacto positivo do indivíduo dedicado como Erivelto Eduardo Ribeiro. Pode ser a nossa comunidade, solicitamos aos nossos pares a aprovação unânime dessa moção. E aqui eu vou citar a equipe de colaboradores que trabalham junto com Erivelto. Carol, Belo, Estefane, Geovana, Silmar, Albertino, Paraná, Giba, Panda, Batata, Cascavel, Jair, Reginaldo, Gessé, Ed Carlos e Fernando. Isso aí foi um breve relato. Gostaria que o Erivelto ficasse de pé aí. pediram para mim ler isso aqui, mas nem precisava. Eu acho que todos nós sabemos, conhecemos e sabemos da competência do Erivelto. É um funcionário público que vem de outras gestões, que eu conheço de outras gestões antes da gestão do Rogério. E sempre pela entrega, pela dedicação, pelo profissionalismo, pela maneira de tratar os cidadãos asquenses, assim como também os agentes públicos, sem ideologia política, sem discriminação de qualquer segmento religioso, político. O importante dele é pela sua entrega de qualidade, independente se é oposição ou situação. Então, parabéns, Erivelto, parabéns a toda a sua equipe. Estou aqui vendo o meu amigo Deio. Presidente, houve uma falha, pode continuar. Após a minha fala aqui, sei bem breve. Então, parabéns, Erivelto, você e toda a sua equipe. E pelo trabalho de excelência, esses bairros que eu citei aqui, quem visitá-lo vai ver as praças, as ruas, o tratamento diferenciado. Então, acho que você é o famoso braços cumpridos, e que eu acho que alguns servidores públicos deveriam se inspirar em você, porque realmente a sua entrega é sensacional. E aí eu gostaria, presidente, de, antes de finalizar, passar um vídeo aí um pouco sobre o trabalho do Erivelto e sua equipe. Está dentro do tempo. O presidente foi um parciário. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Peço ao senhor presidente que reassuma... Não? Então vamos continuar. Questão de ordem, nobre vereador Del Biteruel. Senhor presidente, eu quero... Quero dizer... Só um minutinho, desculpa. Continua em discussão a moção número... Não, senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem antes da discussão, senhor presidente. Questão de ordem, presidente, o Del Biteruel não regimental, mas conceda. Não, a vossa excelência está podando a minha oportunidade de fala, nobre vereador. Deveria, mas não vou abrir a sessão. Eu quero dizer aqui que a fala do presidente Carmoni foi muito importante, eu concordo com tudo, o Del Biteruel é um grande parceiro. Obrigado. Continua em discussão a moção 166. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Josias. Para discutir. Para discutir, vossa excelência, dispõe de cinco minutos. Quero saudar aqui na presidência o vereador Hermers, Osasco, e dar os parabéns aqui ao vereador Carmônio, que, além de trazer essa moção em homenagem a esse servidor tão dedicado, ele deixa a presidência para vir esse microfone demonstrando mais uma vez o seu compromisso, o seu respeito com essa Casa de Leis e com esse servidor que hoje está aqui na Câmara Municipal. Então, eu acho que também a gente deve uma salva de palmas ao presidente Carmônio, pela postura dele, pela maneira dele trabalhar. Falar o quê? Só faltou aqui, Carmônio? Você esqueceu de falar dos corações que ele gosta de fazer. Esses corações são famosos. A gente passa no lugar e vê esse coração. Elivelto, dá os parabéns para você. Eu sei que você não faz nada sozinho. Eu sei que a sua equipe... Fique em pé, equipe do Elivelto. Fique em pé. Parabéns a vocês. Vocês são realmente pessoas dedicadas e que estão trabalhando todos os dias para deixar a nossa cidade bonita. E o Elivelto tem um jeito, viradora Juliana, que ele acaba agregando essas pessoas que, muitas vezes, vêm de um programa para trabalhar nas empresas terceirizadas da prefeitura, porque ele acaba identificando nessas pessoas o dom de cada um. Muitas vezes a pessoa... Então, vai com o que eu estou falando. Muitas vezes ele chega lá como ajudante, muitas vezes vem do programa Recomeçar ou Começar, vamos usar assim, e aí você já observa e dá oportunidade. Então, você... Eu acho que não pode nem falar, Elivelto, tem que falar engenheiro, pelo que nós estamos vendo aqui, é coisa de engenharia. Então, te dá esses parabéns. Eu tive pouca oportunidade de falar contigo, Elivelto. Acho que a gente falou poucas vezes, mas, às vezes, que eu falei com você, você sempre foi muito prestativo. Ó, vereador, é assim, nós estamos fazendo isso, vamos trabalhar dessa maneira. E eu fico muito feliz de ver você aqui, porque, muitas das vezes, Elivelto, as coisas passam tão rápido no nosso mandato aqui de vereador que a gente, Ju, não consegue enxergar aquelas pessoas que estão na ponta ajudando a nossa cidade. Nós somos escolhidos pelo povo, nós estamos aqui para representá-los, mas nós temos a oportunidade de vir a esse microfone e falar das demandas, falar do que nós estamos indicando para ser feito, mas trazer alguém que faz aquelas demandas que nós estamos pedindo para a comunidade, é difícil, muitas das vezes, trazer todos aqui. Mas, vocês estando aqui, leve um abraço a todos. Veja aqui o Arthur, um grande amigo. Arthur, muito obrigado também, Elivelto. Usar a oportunidade para agradecer o Arthur, o Anderson, os demais meninos, que são tudo parceiros. Sei que vocês estão aí na rua, o dia a dia. Vocês são aqueles que, dia de chuva, muitas vezes numa tragédia, muitas vezes num dia de calor, muitas vezes à noite, muitas vezes de madrugada, muitas vezes a gente está dormindo, vocês já estão na rua trabalhando para que as pessoas que acordam vejam uma cidade mais limpa, mais organizada. E eu acompanho muito o seu trabalho. Eu tenho umas vielas aí, uns escadão aí, que muita gente não queria nem passar por esse lugar. Mulheres eram assaltadas, ou passavam por um furto, ou por um constrangimento de ter alguém escondido. E você chegou e renovou esses lugares, trouxe uma visão melhor, trouxe uma qualidade melhor para aquele local, para as crianças que vão para a escola, passarem mais felizes por esse local. Então, mais uma vez, dar os parabéns ao presidente, que traz essa moção. Mas voltar a repetir aqui, que você falou aqui, então você tem a Carol lá, o Belo, a Stephanie, Giovanna, Silmar, Seu Albertino, Paraná, Giba, Panda, Batata, Cascavel, Jair, Reginaldo, Jessé, Ed Carlos, Fernando, desculpa se não estão todos os nomes aqui, mas leva um abraço para aqueles que muitas vezes não puderem estar aqui, estão agora na rua, trabalhando, mas se sintam representados por vocês. Eu quero, de toda maneira, Elivelto, dar a minha melhor salva de palmas para você, porque você é um cara muito dedicado, um cara trabalhador, um cara honesto, um cara sincero, sempre olhou no olho, isso é uma das qualidades que o homem tem que ter, é para falar, é olhando no olho, é entendendo o que a pessoa está sentindo naquele momento. E eu lembro que uma vez eu procurei, Arthur, o Elivelto, num momento muito difícil, Elivelto, poxa, eu preciso dessa demanda, ele falou, virador, fique tranquilo, vai para casa descansar, amanhã isso está resolvido, e no outro dia eu cheguei lá, estava resolvida a demanda, é isso que a gente precisa para representar o povo aqui na Câmara Municipal, mas muito obrigado, Elivelto, espero que você volte outras vezes para ser homenageado aqui. Agradeço, presidente, peço desculpa passar pelo tempo, mas foi importante deixar essa mensagem aqui. Uma boa tarde a todos. Está dentro do tempo, vereador, fique em paz. Continua em discussão a moção 166. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. A vereadora, presidente, em nome da nossa pastora Cristiana Selegato, boa tarde a todos. Os funcionários dessa casa, mais uma vez agradecer a maneira como recepcionaram aqui a semana passada, e continuo me tratando muito bem, isso é legal, e pode contar com todo o meu apoio, meu respeito. E falar do Erivelto aí não é nada difícil, né, Erivelto? A gente está aí, já nessa caminhada aí, te parabenizar, porque eu sempre gostei de andar com pessoas do bem, pessoas que trabalham, pessoas honestas, e você é isso, tá, Erivelto? A gente trabalhou junto. Quando eu nasci, e ainda acompanhei o trabalho de vocês no campo do Pestana, né, tivemos alguns problemas lá, mas você com essa sua equipe aí, só tem que agradecer a Deus por ter pessoas como você, tá. Esse pessoal aí, um dia de chuva, não mediu esforços, tivemos vários problemas lá, né, Erivelto? Mas você com a sua equipe aí, são guerreiros, tá, até o Belo aí, que é o nosso integrante lá do Atlético do Pestana, um time que está sempre ajudando a gente lá, então, parabenizar você, Erivelto, você e a sua equipe aí, você é um líder, tá, você é um cara que eu posso falar, porque eu acompanho o seu trabalho lá, eu sei o quanto você valoriza a sua equipe, como disse aqui o nosso presidente Carmonio, meu líder Josias, toda praça que eu passo, aqui ainda não passou o Erivelto com a equipe dele, que tem a marca de vocês, isso é muito legal, tá. Então, parabéns, Erivelto, que eu puder estar ajudando vocês nesse trabalho, estamos juntos, e o nosso amigo também, não poderia deixar de falar do Arthur, viu, Arthur, você é um cara que, vereador ou não, você é bitucatou do mesmo jeito, isso é legal, mas você também é um cara que ontem, sei lá, às sete e meia da manhã, a gente estava na rua já, né, fazendo o nosso trabalho, atendendo as necessidades do povo, e só te agradecer mais uma vez, e que, como o José disse, tomara que a gente consiga, né, ter sempre funcionários públicos, assim como vocês, dedicados, esforçados, tá, e podem contar sempre com a gente aqui, né, Julião, porque a gente está aí nessa luta aí, e eu gostaria muito de estar sempre do lado de vocês, com fé em Deus nós estaremos juntos aí, por muitos e muitos anos ainda, tá, então, agradecer a Deus pela vida de vocês, e parabenizar pelo trabalho todo aí, então, é isso que eu tenho que falar de vocês, Erivel, se for ficar falando aqui, vai ficar a tarde inteira aqui, e parabenizar você e toda a sua equipe, tá. Uma parte, uma parte, nobre vereador, Dinei Simão. Uma parte, meu amigo Julião, nobre vereador. Muito obrigado, quero saudar a Vossa Excelência, e mais uma vez aqui, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, que você ocupou esse espaço há muito tempo, e contribuiu para o fortalecimento das pessoas aqui em nossa cidade, fortalecer também o nosso município. Quero parabenizar aqui o nosso presidente, Carmônio Baços, e também acertou mais uma vez aqui em reconhecer um colaborador dessa cidade, o Erivel, conheço ele há um bom tempo, um rapaz sério, um rapaz trabalhador, que tenho certeza que dedica a vida dele em ajudar a melhorar o dia a dia das pessoas aqui na nossa cidade. Então, Arthur, aqui também, em nome dos dois, saudar a todos os familiares e colaboradores que trabalham contigo. Muito obrigado pela parte, o novo vereador Dinei Simão, ótima tarde a todos, mais uma vez parabenizar nosso presidente pela moção, e parabéns, Erivel. Obrigado, Julião, nosso vereador. Então, é só para finalizar, senhor presidente. Erivel, muitas vezes o pessoal fala, é pau que nasce torto, morre torto, eu quero morrer torto assim como você, continua do jeito que você está, amigão, você está no caminho certo, a cidade precisa de pessoas como você, está bom? Parabéns mais uma vez, uma parte, o novo vereador Josias. Vereador, só quero dar os parabéns, uma excelência que veio nesse microfone, para mim é uma alegria ter a vossa excelência do PSD aqui nessa casa, dizer que tivemos a oportunidade de ser vereador aqui juntos por quatro anos, e ver, retornar a essa casa, e ter a oportunidade de ser o representante do povo, isso é muito importante. Mas, mais importante ainda nisso, foi o que a vossa excelência falou do Erivelto, o servidor aqui, que independente da posição, se é vereador, ou se está líder comunitário, ou se está na prefeitura, buscando melhorar a condição das pessoas, isso é muito importante o tratamento. O que a gente muitas vezes repudia aqui, é quando o vereador está executando uma obra, e aí vem alguém, e diz que aquela obra foi executada por tal pessoa. Mas aí a gente encontra pessoas, como ele e o Erivelto, que independente de quem pedir ou não, dá um tratamento igual para todas as pessoas. É isso que nós precisamos, é dessa humildade, desse respeito, que eu tenho certeza que a nossa cidade vai muito longe, e nós vamos conseguir conquistar os nossos objetivos. Porque hoje nós estamos aqui, eleitos pelo povo, e servindo da melhor maneira. Só, mais uma vez, parabenizar o nosso presidente Carmona, pela iniciativa. E eram essas as minhas palavras, não é, presidente? Muito obrigado, vereador Dinei Simão. Continua em discussão a moção de congratulações, número 166, do nobre vereador e presidente dessa casa, Carmonio Bastos. Presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre vereador Paulo Júnior. Para discutir. Para discutir, V. Exª dispõe de cinco minutos. Não contados. Sr. Presidente, nobre vereador Emerson Osasco, muito bem representado aqui, a presidência dessa casa, quando um corintiano da Gema, que está exercendo essa presidência, em nome também da pastora Cristiane Selegato, sempre elegante, quero cumprimentar toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar os demais vereadores, em nome do meu colega de partido, vereador Fábio Chirian, do partido 25, PRD, e também me dirigir ao autor da propositura. Me dirigir ao presidente, de fato, dessa casa, vereador Carmonio Bastos, por mais uma vez apresentar uma moção muito assertiva, onde estamos aqui homenageando um dos servidores municipais mais dedicados da cidade, juntamente com a sua equipe, no qual tem realizado um importante trabalho na cidade de Osasco. Essa região, que é a região ali que nós chamamos a Zona Eleitoral 277, uma região muito ampla, no qual nós temos ali esse servidor, Erivelto Eduardo Ribeiro. Erivelto sempre muito receptivo, acompanhado também da sua equipe, que já foi aqui denominado pelo vereador Josias. E o nome Erivelto é um nome de jogador caro, é um nome de gente que sabe o que faz. E também gostaria de cumprimentar o Arthur, o Arthur, que tem uma das melhores pizzarias de Osasco, viu? Já estive lá, já comi da pizza ali, disse que a política termina em pizza, mas nós já estivemos ali. Mas quero parabenizar, parabenizar Erivelto, juntamente com toda a sua equipe, que esse trabalho é um trabalho, que eu costumo dizer, que são aquelas pessoas que carregam o piano, e carregam o piano, o piano não é um instrumento leve, é um instrumento pesado, não é como um violão ou como um violino. E carregar o piano, além de ser pesado, de ser difícil, nem sempre as pessoas aparecem, mas é importantíssimo que o piano esteja no lugar certo, para que depois venha um músico ali e possa tocar ali uma bela sintonia. Então, parabéns, parabéns a toda a equipe, prefeito Rogério Lins, mais uma vez, muito assertivo, ao formar o primeiro escalão, o segundo escalão, e todos os escalões de funcionário público da nossa querida cidade de Osasco. Então, vereador Carmônio Bastos, mais uma vez, parabéns. Parabéns por reconhecer, e essa casa, com certeza, todos os vereadores estarão dando voto favorável a essa moção tão importante nesse dia. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pelas palavras, nobre vereador Paulo Júnior. Continua em discussão a moção de congratulações, número 166, de 2024, do nobre vereador e presidente desta casa, Carmônio Bastos. Questão de ordem. Acabou o tempo. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência tem cinco minutos contados a partir de agora. Passou três. Nobres vereadores, nobres vereadoras, quero saudar a todos aqui, em nome do presidente Carmônio Bastos, pela brilhante emoção que apresenta aqui nesta tarde, cumprimentar o vereador Emerson, que ora, senta na cadeira desta presidência, saudar a pastora Cristiane, enfim, todos da mesa, e dizer que é uma alegria muito grande, viu, Carmônio? Vossa Excelência, desculpa, Vossa Excelência acertou e foi muito assertivo nessa moção, e todos nós aqui temos certeza que sempre tivemos uma relação muito boa com o Erivelto e ele sempre foi muito competente, como Vossa Excelência disse aí, em tudo o que fez, em tudo o que faz. É um desses servidores que nós temos orgulho de acompanhar o trabalho dele à frente da Secretaria de Obras. Então, Erivelto, todas as homenagens, todas as atenções aí para você são sempre importantes e, com certeza, fazem justiça ao seu trabalho. Então, a gente... Aqui, eu sempre falo, importantes são importantes essas moções, porque acabam homenageando efetivamente quem ajuda o governo, quem faz essa cidade crescer, evoluir a cada dia a mais. e o Erivelto é desses colaboradores que fazem um trabalho maravilhoso. Eu vi o vídeo aqui, já identifiquei algumas coisas lá na nossa região, ali no Vila Holanda, Paulo Júnior. Vou convidar o Carmonio para ir lá no Vila Holanda uma hora comigo, para a gente ver algumas obras feitas lá, não é, Carmonio? Enfim, convidar o Emerson também para conhecer a Vila Holanda, para saber como é que funciona lá, como são as coisas e tal, para que ele possa vir aqui e reconhecer efetivamente o trabalho do Erivelto. Mas estou brincando aqui da Vila Holanda, mas de toda a regional lá, não é, o Erivelto? É importante o contato que ele tem com as pessoas, o trabalho que faz, a atenção que dá aos munícipes. E, muitas vezes, a gente vê lá uma praça precisando de um ajuste, de uma reforma, de uma readequação, e, muitas vezes, a gente vai e faz o ofício, quando a gente menos pensa, está lá o Erivelto botando a coisa em ordem. O ofício nem chegou, mas ele já está atento. Então, é importante, porque sabe efetivamente onde são os pontos que precisam ser corrigidos, onde são os pontos que necessitam de cuidado, apoio, reforma, enfim. Então, é sempre importante, Erivelto, a gente poder vir aqui nessa Casa de Leis. E, hoje, é importante que o vereador Carmonio faça essa homenagem, porque você, além de tudo, é um grande homem, um grande cidadão, uma dessas pessoas que são essenciais para o andamento do Executivo. Então, também quero deixar aqui todo o meu respeito, todo o meu carinho. Erivelto, depois eu quero pedir para o Erivelto tirar um braço de ferro aqui com o Carmonio para ver no braço de ferro aí. Erivelto é meio avantajado, não é, Carmonio? Por isso que lá, quando precisa descarregar o caminhão, Erivelto, eu empurrar o caminhão que ele não pegou, o Erivelto sozinho dá conta disso, viu, presidente? Mas, enfim, é um grande amigo, um grande parceiro, viu, Erivelto? Desejar para você sempre muita paz, saúde e sucesso nos seus trabalhos, na sua caminhada, que você, cada vez mais, também tenha o reconhecimento do governo e do nosso prefeito Regério Lins, e do carinho e do especial que ele tem por você. Então, eu quero aqui, presidente, mais uma vez, parabenizar a vossa excelência por essa moção. E acho que, como todos os outros já falaram aqui, a importância de a gente estar recebendo você aqui hoje, para que você tenha esse incentivo. Isso aqui é fruto de tudo que você plantou, tudo que você fez durante todos esses anos. Então, com certeza, você vai colher muitos frutos ainda. Esse é só um reconhecimento da Câmara Municipal, mas, com certeza, você ainda vai colher muitos outros frutos e muitas outras vitórias. Erivelto, que Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns, nobre presidente Carmônio Bastos. Obrigado, vereador Emerson. Muito obrigado, nobre vereador Delbiteruel. Continua em discussão a moção de congratulações número 166 de 2024, do nobre vereador Carmônio Bastos. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a moção número 166 do nobre vereador Carmônio Bastos. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, presidente. Queria ser só pegar uma fala do vereador Denei Simão, onde cita o Erivelto como líder. Realmente, ele é um líder, de fato, inato. E ele, como não é bobo, é liderado por várias mulheres da equipe. Então, parabéns. Como diz sempre a vereadora Elza, todas as vereadoras, lugar de mulher é onde ela quiser. E a equipe do Erivelto tem várias mulheres aí que se destacam. Então, parabéns a todas, todos os colaboradores que trabalham com o Erivelto, em especial as mulheres que desempenham um papel fundamental. E eu queria que a vossa excelência também convidasse o Erivelto, homenageado, e todos os seus acompanhantes, toda a sua equipe, para vir receber a homenagem e tirar uma foto aqui com os nobres pares. Senhor Erivelto, família, amigos, assessores, estão todos convidados para vir aqui à frente do plenário para poder tirar uma foto. Se o presidente pediu, está feito. Obrigado. 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 Solicita o nobre vereador e presidente dessa Casa, Carmone, que reassuma a presidência. Obrigado, nobre vereador Emerson Zasco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereadora Juliana Dativos. Eu gostaria de solicitar para que fosse consultado, uma inversão de pauta para a moção de aplauso número 160 de 2024, de minha autoria. Está em votação o pedido verbal da nobre vereadora Juliana Dativos para a inversão de pauta da moção 160 de 2024. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal da nobre vereadora Juliana Dativos. Moção de aplauso número 160 de 2024, da nobre vereadora Juliana Dativos para a Josileide Sátiro Queiroz, pelo seu TCC sobre o contexto do povo pancararé na cidade de Osasco. Está em discussão a moção de aplauso 160 de 2024, da nobre vereadora Juliana Dativos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereadora Juliana. Para discutir. Para discutir, V. Exª. Boa tarde a todas, todos e todes. Bom, é um prazer vir aqui hoje fazer essa moção de aplauso, mas, antes de começar a falar um pouco da Josi, eu queria aproveitar essa moção para falar sobre algumas questões em que nós temos que ficar bastante atentos. Vem acontecendo um desastre sem enorme proporção no Rio Grande do Sul e que é proveniente, sim, de uma crise climática que nós estamos vivendo há muito tempo. Muitas pessoas estão falando sobre isso há muitos e muitos anos. E os povos indígenas brasileiros são fundamentais para discutir isso, porque eles sentem na pele cada passo que vai avançando essa crise e o tamanho e a proporção que ela vai tomando. Dizer que, durante muitos e muitos anos, os povos indígenas foram linha de frente também em uma discussão muito importante sobre território. Nós passamos por uma luta muito grande sobre o marco temporal, e eles já estavam aqui antes. E dizer, aproveitando isso, de que esse negar a história e negar, inclusive, que nós estamos vivendo uma crise climática e que eles são protagonistas de uma luta que defende a mãe terra, que defende as nossas águas, é também o negacionismo da parte de quem nega a história e de quem nega essa crise climática. Bom, a Josi, como eu a conheci, a Josi, a indígena Xucuru Cariri, Josi Lene, Josileide, é natural de palmeira dos indígenas, em Alagoas. Mas sua história na saúde começou na Bahia, no povoado de Quixabá, para onde sua família se mudou e se estabeleceu, trabalhando no cultivo de alimentos à beira do Rio São Francisco. Ela conta que, neste lugar, foi possível colher muitos frutos, frutas, plantar feijão, mandioca, batata e outros legumes. O Rio São Francisco os alimentou com muitos peixes, e essa terra continua sendo a morada de seu pai, irmãos, sobrinhos, primas, primos, tios e tias. Recém-formada como técnica de enfermagem, ela foi trabalhar no posto médico da aldeia Brejo do Burgo, da etnia Pancararé. Quando se mudou para São Paulo, ela estabeleceu em Osasco, onde moravam indígenas Pancararé, da família de seu companheiro, que estão em Osasco há 17 anos. Em 2013, formou-se em serviço social pela PUC São Paulo, por meio do programa Pindorama, que oferece ensino gratuito aos jovens indígenas de diversas etnias, seja em contexto urbano ou aldeados. Há 16 anos, atua como técnica de enfermagem na Policlínica Zona Norte, no Centro de Especialidades Médicas, e ainda conserva o sonho de mais capacitada retornar para a aldeia para trabalhar com seu povo. Ao cursar pós-graduação em saúde indígena na Universidade Federal de São Paulo, Josi escreveu seu trabalho de conclusão de curso baseada na saúde do povo Pancararé de Osasco, com dados riquíssimos que nos ajudaram, inclusive, a embasar o projeto de lei para os povos indígenas de Osasco. Sempre atuando pelos indígenas, Josi apresentou o 17º encontro dos povos indígenas de Osasco, que foi lindíssimo, inclusive. Parabéns a todos os envolvidos. O que aconteceu no dia 21 de abril deste ano. E, por esses e tantos outros motivos, aplaudimos a Josi Leide e Satiro Queiroz pelo seu TCC e seu trabalho na cidade. Quero agradecer a presença aqui do Pedro, que é Pancararé, a Laide, que é uma parceira muito grande, em vários trabalhos de economia solidária, um trabalho lindíssimo da cultura indígena, e da Josi, que está aqui presente também, e da Gisele Pinheiro também, que é... E aí, aproveito aqui para dar uma alfinetada, ambas são técnicas em enfermagem. É bom aproveitar e, de repente, pedir o olerite para ver se é garantido os 50% e 70% da proporcionalidade. É bom. E dizer que, muito obrigado, Josi, você vai contribuir muito com o seu trabalho, não só para nós, na elaboração de um projeto que a gente pretende apresentar agora ainda, no primeiro semestre, que chama Osasco é solo preto e indígena, que vai contar a história da população negra e indígena na cidade de Osasco, para a valorização da cultura, para o enriquecimento e de futuros projetos e políticas públicas que virão. O seu trabalho é fundamental para a nossa cidade. Parabéns. Obrigado, nobre vereadora Juliana da Ativós. Continua em discussão a moção de aplausos 160 de 2024 da nobre vereadora Juliana da Ativós. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada a moção de aplausos 160 de 2024 da nobre vereadora Juliana da Ativós. Presidente, gostaria de solicitar para que a gente convidasse as pessoas para vir aqui os convidados da Josi para tirar uma foto? Solicito que a vossa excelência mesma faça o convite. Queridos, por favor, venham tirar foto com a gente. Obrigada. 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 vamos lá na sétima, agora é a oitava moção de apelo número 119 de 2024 do nobre vereador Paulo Júnior pode? não, oito as seis e as sete já deu ausente oito posso ler pastor? moção de apelo 119 de 2024 do vereador Paulo Júnior, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para estudar a possibilidade de ampliar a oferta de vagas para avaliação de cirurgia ortopédica, grupo de joelho ombro, pé, tornozelo, quadril e coluna está em discussão a moção de apelo 119 de 2024 do nobre vereador Paulo Júnior pela ordem, presidente pela ordem, nobre vereador Paulo Júnior para discutir para discutir, a excelência dispõe de cinco minutos senhor presidente senhor presidente vereador Carmonio Bastos mesa diretora em nome da pastora Cristiane Selegato quero saudar toda a mesa e em nome da vereadora Ana Paula Rossi cumprimentar todos os demais vereadores senhor presidente quero também me dirigir aqui à imprensa em nome aqui dos jornalistas um dos âncoras dos meios de comunicação da cidade que é o Nilson Martins quero cumprimentar toda a imprensa que nos acompanha e também me dirigir ao sempre presidente dessa casa e líder de mandato recordista de mandato quero chamá-lo de vereador Antônio Toniolo quero cumprimentá-lo também senhor presidente eu apresentei essa moção tendo em vista que o nosso gabinete como acredito também que o gabinete dos demais vereadores tem sido ao longo do mandato tem recebido uma procura muito grande de pessoas que estão precisando fazer essas pequenas avaliações cirúrgicas então nós sabemos que o prefeito Rogério Lins ao longo dos seus quase oito anos de mandato ao longo de quase já são sete anos e cinco meses tem avançado bastante a questão da saúde no município mas ainda nós temos alguns gargalos algumas dificuldades e uma dessas dificuldades é essa moção que nós estamos apresentando uma moção de apelo na verdade a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo uma moção de apelo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para estudar a possibilidade de ampliar a oferta de vagas para avaliação obrigado presidente a oferta de vagas para avaliação de cirurgia ortopédicas grupo de joelhos ombro pé tornozelo quadril e coluna eu acredito que todos os vereadores aqui tem sido procurado ao longo de todos esses anos para que haja uma oferta maior para a professora rapidamente a justificativa a ampliação de oferta de vagas tem como objetivo reduzir a fila de espera para essas especialidades considerando que as vagas atualmente disponibilizadas pelo CROSS que é a central de reguladora de ofertas de serviços de saúde não são suficientes para atender a demanda existente o vereador tem recebido constantes reclamações de munícipes que aguardam por um período considerável de tempo então seu presidente nobres vereadores essa moção de apelo é para a secretaria de saúde do estado de São Paulo para que nós possamos fazer esse estudar a possibilidade de fazer até mesmo quem sabe até um mutirão para reduzir para reduzir essa procura para essas avaliações nós sabemos o quanto o prefeito Rogério Lins através do secretário de saúde municipal doutor Fernando Machado tem se empenhado para que a nossa saúde possa alcançar com qualidade o maior número de munícipes da nossa cidade mas aqui essa moção é para o estado de São Paulo a secretaria de estado de São Paulo a secretaria da saúde precisa ter um olhar mais atento um olhar mais atento para o nosso município tendo em vista que a cidade de Osasco cidade de Osasco é uma cidade de quase um milhão de habitantes uma cidade que é o segundo PIB do estado de São Paulo o sétimo PIB do país uma cidade que ela contribui muito com o estado de São Paulo então o governador do estado o governador Tarcísio de Freitas que tem estado na cidade que em breve vai inaugurar um novo acesso a castelo nós precisamos ter uma atenção maior na área da saúde principalmente todas as vagas oferecidas através do CROSS porque nós temos dificuldade de encaminhamento quando o especialista é exclusivo é exclusivo do estado de São Paulo exclusivo da Secretaria de Saúde do estado vagas regulada pelo CROSS então são essas as minhas considerações pedindo nessa moção de apelo que nós tenhamos uma atenção maior finalizando aqui senhor presidente uma atenção maior para que estude a ampliação de ofertas de vagas na avaliação de cirurgia ortopédicas grupo de joelho ombro de tornozelo quadril e de coluna são essas minhas considerações muito obrigado presidente obrigado nobre vereador Paulo Júnior continua em discussão a moção de apelo 119 de 2024 do nobre vereador Paulo Júnior não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestam aprovada a moção de apelo 119 de 2024 do nobre vereador Paulo Júnior moção de aplauso número 85 de 2024 da vereadora Lúcia da Saúde vereadora ausente na ausência da altura será pautado na próxima sessão questão de ordem presidente questão de ordem ao vereador Paulo Júnior eu gostaria que verificasse junto aos nobres vereadores a possibilidade da inclusão da moção de apelo 115 de autoria desse vereador e também a moção de número 116 e se for aprovado pode ser em broco mesmo que é inclusão ou reinserção reinserção está em votação o pedido verbal do nobre vereador Paulo Júnior para a reinserção das moções 115 116 as duas de apelo os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado o pedido verbal do nobre vereador reinserção e votação em bloco moção de apelo número 115 de 2024 do nobre vereador pastor Paulo Júnior ao prefeito Rogério Lins para que verifique junto à Secretaria de Saúde a possibilidade de realizar o mutirão de neuropediatria no município de Osasco e moção de apelo número 116 de 2024 também do nobre vereador Paulo Júnior as imobiliárias e aos proprietários de imóveis e terrenos para autorização dos agentes vistoriadores e fiscalizadores em imóveis e terrenos que estão à venda ou locação no município de Osasco está em discussão o bloco de moções moção 115 moção 116 do nobre vereador Paulo Júnior pela ordem nobre vereador Paulo Júnior para discutir para discutir o excelente responde cinco minutos senhor presidente vereador carmônio bastos quero em seu nome cumprimentar todos os demais vereadores que compõem a mesa diretora e em nome do vereador Diney Simão também saudar todos os demais colegas vereadores senhor presidente eu estava aqui lembrando que mês de maio mês de maio é o mês da família mês de maio é o mês das noivas e no domingo agora no dia 5 eu pude realizar o casamento do meu filho caçula meu filho caçula passou a vereadora Cristiane Selegato ele com 22 anos ele contraiu o matrimônio com a jovem Gabriele Bueno e eu lembro quando ele era pequenino criancinha ainda ele dizia que iria casar com a mesma idade que o pai casou com 22 anos e ele disse quando criança ele dizia assim eu quero uma gravata igual do papai porque quando eu crescer eu quero ser pastor igual o papai eu falei pra ele eu quero ver você cumprindo isso então aqui eu quero aproveitar esse momento quero aproveitar esse momento para parabenizar o meu bebê que assim eu chamo Matheus Amorim que ao longo de os seus 22 anos as suas 22 primaveras tem dado muita alegria aos pais muita alegria a quem o conhece durante muito tempo durante 10 anos foi jogador de futebol de salão iniciou na cidade de Osasso iniciou no Aldax passou pelo Corinthians pelo São Paulo foi campeão brasileiro campeão mineiro pelo Praia jogando lá em Uberlândia jogou seis meses em Barcelona também jogou profissionalmente mas mais do que isso ele casou com a noiva mais bonita que eu já vi a noiva mais bonita e foi a Gabi e junto com o seu pai o pastor Nil nós realizamos a cerimônia de casamento no qual nos trouxe muita alegria então Mateus Deus te abençoe abençoe a Gabrieli esse período aí de 15 dias de lua de mel que sejam dias muito felizes que Deus abençoe vocês poderosamente esse é o desejo do coração do papai e de toda a família mas seu presidente eu gostaria rapidamente agora já feito essa declaração de amor ao querido caçula eu gostaria de apresentar rapidamente essas duas moções que a primeira moção é a moção de número 115 é uma moção de apelo ao prefeito Rogério Lins para que estude junto à Secretaria Municipal de Saúde a possibilidade de realizar um mutirão de neuropediatria no município de Osasco nós precisamos diminuir ou zerar a fila das crianças que precisam passar por esse especialista diante da necessidade de centenas de crianças em nossa cidade que necessitam do atendimento com neuropediatrias e até para dar um posicionamento à população solicito ao prefeito que verifique junto à Secretaria da Saúde a possibilidade de realizar um mutirão para tentarmos zerar essa fila ou ao menos reduzi-la drasticamente a neuropediatria é uma especialidade médica de extrema importância dedicada ao diagnóstico e tratamento de distúrbios neurológicos em crianças esses distúrbios podem variar desde situações no desenvolvimento até transtornos neuropsiquiátricos e seu diagnóstico seu presidente o diagnóstico e tratamento adequado são fundamentais para o bem-estar e desenvolvimento saudável das crianças sendo assim a consulta é necessária para o fechamento desse diagnóstico e início de tratamento nós temos em nossa policlínica apenas três profissionais eu quero repetir novamente apenas três profissionais neuropediatra então nós precisamos verificar junto ao secretário de saúde do município doutor Fernando doutor Fernando Machado junto ao prefeito também a possibilidade de nós realizar aqui um grande mutirão um grande mutirão de neuropediatria para que as nossas crianças já estou finalizando para que as nossas crianças possam ter um atendimento prévio para que assim possam ter um diagnóstico e ter um acompanhamento melhor são essas as minhas considerações muito obrigado do presidente obrigado nobre vereador Paulo Júnior continua em discussão o bloco de moções moção 115 moção 116 de 2024 do nobre vereador Paulo Júnior não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado o bloco de moções do nobre vereador Paulo Júnior questão de ordem senhor presidente questão de ordem nobre vereadora Ana Paula Rossi por favor verificar a possibilidade de inversão de pauta com os nobres pares da moção de repúdio que está no item 27 minha moção de repúdio número 170 2024 sim item 27 é item 27 é o item 27 está em votação o pedido verbal da nobre vereadora Ana Paula Rossi para inversão de pauta da moção de repúdio 170 de 2024 os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado o pedido verbal da nobre vereadora Ana Paula Rossi moção de repúdio número 170 de 2024 da nobre vereadora Ana Paula Rossi ao pastor Jonas Felício Pimentel pela afirmação de que quando há um abuso infantil a criança também é culpada está em discussão a moção de repúdio 170 de 2024 da nobre vereadora Ana Paula Rossi questão de ordem senhor presidente questão de ordem da nobre vereadora Ana Paula Rossi para discutir para discutir uma excelência dispõe de 5 minutos boa tarde a todos saúdo a mesa na pessoa do nosso presidente Carmonio Bastos os nobres pares na pessoa do vereador Dinei Simão e com muita tristeza que eu venho a essa tribuna mas eu não posso me omitir com relação a essa pauta é algo assim inadmissível e essa casa eu creio que tem a obrigação até mesmo porque nós temos aqui vereadores pastores e assim é é impossível nós nunca podemos admitir uma fala como essa dizer que quando ocorre abuso sexual de criança e adolescente em alguns casos a própria criança é que desencadeou aquela situação que provocou aquela situação é assim eu não tenho nem palavras para ser bem honesta porque como que pode na mente de qualquer pessoa quanto mais de um pastor sair uma fala como essa afirmar uma situação como essa eu atuo nessa questão de abuso sexual de criança e adolescente já há muitos anos desde que fui secretária de assistência social em 2003 faz mais de 20 anos e isso foi o maior absurdo que eu já ouvi até hoje é assim a nossa sociedade está doente não tem a menor justificativa para uma fala como essa eu tenho só cinco minutos aqui eu quero agradecer o presidente por colocar aqui e os nobres pares por aceitarem fazer essa inversão de pauta até porque a vereadora Lúcia também me procurou e falou da importância de a gente estar falando sobre isso e com certeza não só as vereadoras mas os vereadores também estão indignados e juntando a essa também já solicitei uma moção de repúdio mas eu acho importante a gente destacar aqui o caso recente que tivemos aqui na região inclusive que o conselho tutelar de Osasco foi chamado porque é bem na divisa de Osasco com o Barueri onde o pai foi flagrado filmado abusando sexualmente de sua filha de oito anos filha de oito anos flagrado com filme tem o vídeo desse abuso sexual dessa atrocidade e esse pai está solto esse pai está solto uma criança de oito anos ele ainda teve no vídeo eu não assisti o vídeo inteiro mas a parte que eu assisti já eu vou dizer a vocês eu sou cristã eu sou pela paz eu sou pelo diálogo pelo respeito mas desperta em mim um sentimento horrível um desejo horroroso eu admito aqui para vocês com relação a pessoa a essa pessoa esse monstro desse pai então assim desperta a meu pior lado meu pior lado assim como cristã eu acho que eu chego a pecar mesmo porque os meus desejos com relação a um homem como esse ele não está preso o vídeo é uma coisa assim que acaba com a gente acaba com a gente a cara da criança a cara da criança ele ainda passando um perfume e ameaçando quem está filmando que vai matar e aí eu pergunto como assim ele tem o vídeo ele ameaça de morte e não está preso então assim que mundo a gente está vivendo gente que mundo essa câmara a gente tem nós estamos no mês de maio é o mês da semana de combate à pedofilia que foi instalada no município de Osasco em 2009 quando eu trouxe em 2009 quando eu trouxe essa discussão para casa na minha primeira legislatura e nós temos essa semana de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes que acontece agora em maio e a gente não vê uma mobilização na cidade nesse sentido faz parte do nosso calendário oficial e a gente tem essa atuação gente é simbólico o mês de maio mas essa atuação com relação à prevenção dessa situação tem que ser permanente e hoje aqui eu falo como vereadora de Osasco eu estou vereadora de Osasco mas essa responsabilidade é de cada um aqui cada cidadão tem a sua parcela eu vou deixar de ser vereadora mas eu continuo com a minha responsabilidade quanto cidadã e todos nós temos nós não podemos mais fazer vistas grossas para essa situação a gente não pode aceitar calado um pastor usar um púlpito de uma igreja para dizer da possibilidade de uma criança ter seduzido um abusador achar uma justificativa para um abuso sexual isso é inadmissível então assim eu coloquei essa moção hoje teremos a semana que vem provavelmente a outra moção relacionada ao caso aqui de Barueri para concluir senhor presidente mas aqui eu quero pedir para que a população você que está acompanhando a nossa sessão você que é daqui de Osasco de outra cidade que seja vamos unir forças para de fato a gente ouvir esse silêncio que existe com relação ao abuso sexual ele está de criança e adolescente ele está mais próximo da gente do que a gente imagina não é algo distante e nós não podemos ouvir essas atrocidades ver esses abusos essas situações horrorosas e nos calar e nos calar mas é impotente a gente nunca consegue não a gente tem que unir forças a gente não pode aceitar não podemos aceitar então eu faço esse apelo para que os nobres pares quem está assistindo nós temos aqui representantes jornalistas população aqui acompanhando que a gente una forças nós temos o mês de maio que é emblemático mas durante todo o tempo todo o tempo essa discussão ela tem que ser permanente muito obrigada por ter passado um pouquinho do tempo obrigado nobre vereadora Ana Paula Rossi continua em discussão a moção de repúdio 170 2024 vou falar eu tenho aqui questão de ordem presidente questão de ordem vereadora pastora cristiane se legado para discutir para discutir a excelência dispõe de 5 minutos boa tarde boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde a todos eu quero também fazer minhas as palavras da vereadora Ana Paula Rossi é realmente repudiante é terrível a fala vinda de um pastor porque nós eu sou uma pastora e eu estou vereadora e nós partimos do princípio que nós pregamos a palavra de Deus e a criança pela bíblia não vou nem não estou pregando não é sermão não mas a bíblia diz que vinde a minhas criancinhas porque delas é o reino dos céus a criança em qualquer circunstância ela é a vítima não existe nada não existe nenhum critério que a faça culpada e vindo principalmente de um público e às vezes assim eu não não quero nem acreditar que ele errou nas palavras porque normalmente as pessoas que falam demais elas pecam nas palavras mas ainda que venha ter feito isso pelo amor de Deus sabe esse é um tipo de coisa que jamais a gente fala e isso dá ainda margem a mais porque aí se fala puxa se a criança é culpada qualquer pessoa que se sentir ameaçada por uma criança pequena vai se sentir insinuado por ela isso é um absurdo não representa a classe de pastores aliás eu creio que nenhuma religião aprovaria esse tipo de fala jamais 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 e nós precisamos e eu também concordo com a vereadora Ana Paula nós temos essa semana de conscientização a pedofilia que aliás é muito bonita né vereadora no papel mas ninguém faz nada a gente vê a cada dia aumentando índices essa criminalidade terrível esse pai que foi mostrado o vídeo que mais precisa para que ele seja punido e preso parece que agora assim virou quem é culpado se torna o réu quem quem fez o ato se torna a vítima quer dizer virou uma inversão de valores mas por quê porque não há impunidade o dia que nós punirmos severamente não só casos de pelofilia a gente tem acompanhado esse caso também na televisão né mata onde você quer matar alguém você dirige um carro e se tem dinheiro você fica solto quer dizer gente em que mundo nós estamos uma parte pastor Joel eu quero parabenizar a vereadora Ana Paula Rossi pela emoção foi muito assertiva e realmente esse pastor que falou isso ele está muito fora como a gente fora do espírito e fora da realidade também de fazer colocar a criança como responsável também do erro que causou esse estupro e outras coisas mais e esse rapaz também esse pai que violentou a filha já tendo uma prova de vídeo e a mãe gravando já era uma questão de punidade de ser realmente punido então aí a questão muitas coisas acontecem porque falta a punição se existe uma punição ali uma coisa rigorosa então automaticamente já não vão fazer mais porque sabe que existe uma punição então pastora cristiane se alegata que tal o pastor paulo júnior também a Ana Paula rosa também que é cristã e tem muitas pessoas católicas e está aqui o Pelé também que pessoas que tem um bom senso condena isso vermente porque é uma coisa que realmente choca a gente e o que choca mais ainda que não há punidade pastor e só um minuto e não precisa pessoal não precisa ser religioso não precisa ser pastor não precisa ser nenhum tipo isso aí parte-se do ser humano exatamente é inadmissível isso aí você não precisa nem ter uma religião para ver a criança como uma vítima e ele ainda ameaça quem estava filmando quem estava filmando ele ainda fala no vídeo porque eu também assisti que ameaça matar ele tinha tanta certeza de impunidade e já ameaça já é um crime já e está solto e ele está solto pastora eu que a gente fica aqui falando mas a nossa classe não admite isso vamos continuar batendo em cima disso porque tem que haver uma lei que possa punir isso muito obrigado pela parte pode pedir Ana Paula uma parte rapidamente porque eu estava tão nervosa na tribuna nem seguir aqui a fala porque eu posso ler o trecho a fala dele existem situações que quando acontece um abuso de uma criança a criança é também culpada porque ela deu lugar crianças também tem culpa tem participação mas não em todos os casos eu quero deixar isso bem claro e ali eu quero também fazer referência a uma situação porque além da gravidade da fala dele pessoas que tiveram acesso devido a divulgação dessa situação eu mesma conheço uma pessoa que foi vítima de abuso sexual na infância e que voltou tudo porque com uma fala um gatilho e com essa fala de culpa da criança alguém tem ideia do que passa na cabeça de uma criança que é vítima de abuso sexual se ela supera isso no decorrer da vida dela a marca que isso deixa e agora ela ouvi de um pastor que a criança também tem culpa então assim é surreal mas é surreal é surreal e aí a fala porque ele fala isso mesmo de nem todas quer dizer então ele sabe o que ele está falando de verdade mas gente lamentável muito triste não é esse tipo de evangelho que existe e de ser humano nós precisamos ser seres humanos pelo amor de Deus que o bom senso volte às nossas vidas por favor muito obrigado presidente obrigado nobre vereadora pastora cristiana se legato continua em discussão a moção de repúdio 172.024 da nobre vereadora Ana Paula Rossi questão de ordem presidente questão de ordem da vereadora Lúcia para discutir para discutir a excelência dispõe de 5 minutos boa tarde boa tarde mesa diretora boa tarde aqui aos nobres pares vereadores em nome da nossa vereadora Ana Paula eu quero aqui cumprimentar todos os presentes nessa casa Ana parabéns pela sua moção e nós ficamos tristes por uma fala de uma pessoa que se diz pastor e diz que é de Goiás esse cara deveria estar preso pastor Paulo hoje nós comentávamos na comissão da criança que muito muito se titula pastor muitos muitos tem o apelido pastor então esse cara deveria estar preso algemado preso de verdade sabe algemado e não deve ser pai não deve ser pai e vamos saber o que esse cara é então já peço aqui presidente que você possa até encaminhar essa moção da vereadora Ana Paula para lá para a câmara de lá para que eles possam fazer uma mobilização para prender esse cara prender esse pastor mas quero aqui também deixar minha indignação vereadora Ana Paula sobre os vídeos que viralizou na semana passada entre não sabíamos se era de Osasco ou se era de Barueri ou se era na divisa e eu Ana Paula eu vi todos os vídeos na íntegra é muito triste é de despedaçar o coração como que uma criança de sete anos oito anos vai ter culpa de alguma coisa gente diz para mim quando aquela mãe ela flagra aquele pai na cama com a filha ela já chorando ela falou não vou falar o nome da criança aqui mas diz o nome da criança e a menininha vem segurando a própria calcinha na mão gostaria muito Ana que nós mulheres dessa casa pudéssemos ir até lá para poder dar um abraço nessa mãe dar um apoio para essa mãe porque foi revoltante o que a gente viu e mais revoltante ainda é saber que esse cara está solto que no outro dia pela manhã ele foi solto isso é mais revoltante ainda porque quem assiste fica doente imagina a família imagina essa criança quando crescer ou essa mãe quando lembrar dessa cena eu gostaria até de pedir para que a gente pudesse realmente investigar se realmente é de fato Barueri porque tem a divisa tanto Osasco como Barueri mas assim essa mãe tem que ser cuidada essa família tem que ser cuidada pastor é muito triste hoje comentamos no gabinete e assessoria muito triste falando sobre essa situação e a Ana colocou aqui uma situação que ela é cristã eu também sou Ana mas a gente também tem coração a gente tem filhos essas crianças são anjos crianças que são bebês que são abusados pelos seus pais que são violentados às vezes até pela própria mãe como que uma criança vai ter culpa de alguma coisa não existe então está aqui o nosso apoio a Câmara de Osasco ela abre o coração abre os braços não só as vereadoras mulheres mas todos os vereadores dessa casa é muito triste gostaria de fazer um pedido aqui também esse pedido de repúdio que realmente pudesse caçar essas pessoas que tem esse apelido de pastor porque hoje falando com Paulo Júnior e na comissão ainda da criança a gente comentava sobre esse caso sobre esse pastor que diz que a criança ela tem culpa e será que esse cara é pastor gente muita gente faz isso abre às vezes um salão e já coloca ele mesmo dá o título para ele eu sou pastor eu sou pastor ele mesmo se consagra pastor mas que ele seja preso vamos orar que essa pessoa seja presa e realmente seja punido e também esse pai que abusou dessa criança que esse pai seja preso estivemos há poucos dias só para concluir presidente poucos dias não o ano passado no final do ano estivemos aqui na delegacia da mulher junto com essa comissão eu estive presente eu Ana Paula vereadora Juliana vereadora Elza que é presidente da comissão tratávamos disso com a delegada a delegada não fica aberta ainda 24 horas mas fica aberta 8 horas por dia a delegacia da mulher então gente dizer que é lamentável é muito triste mas que vocês possam realmente contar com essa casa e mais uma vez Ana parabéns pelo tema que você trouxe hoje para nós obrigado nobre vereadora vereadora Lúcia da Saúde continua em discussão a moção de repúdio 170 de 2024 da nobre vereadora Ana Paula Rossi pela ordem presidente pela ordem nobre vereador Paulo Júnior para discutir para discutir o excelente suspende cinco minutos senhor presidente vereador Carmônio Bastos em seu nome quero cumprimentar toda a mesa diretora quero também cumprimentar todos os colaboradores dessa casa em nome do Paulo Bim e dizer senhor presidente que eu não poderia deixar de usar a tribuna nessa tarde e de uma forma muito triste em saber que um homem que usa um púlpito de uma igreja um sacerdote se é que é sacerdote mesmo se é que foi ordenado ou consagrado a pastor ele usar o púlpito e fazer uma declaração dessa tão horrível asquerosa e quem usa uma expressão dessa asquerosa é asqueroso o homem dizer que quando tem um abuso infantil a criança também é culpada onde ele tirou isso nas sagradas escrituras porque um pastor quando ele vai usar o púlpito de uma paróquia de uma igreja ele tem que se basear na bíblia é este livro este livro santo maravilhoso inerrante que é a base do pastor do reverendo do padre para poder fazer os seus sermões e a bíblia nos ensina que as crianças são bem-vindas Jesus mesmo disse não impeçais as crianças de chegar até mim e aí esse cidadão com o nome de Jonas Jonas Felício Pimentel lá de Goiás essa moção da vereadora Ana Paula Rossi que ao longo da sua vida pública na Câmara de Vereadores sempre esteve muito atento em defender as crianças e os adolescentes da nossa cidade eu lembro que eu até fiz questão aqui vereadora Ana Paula Rossi e demais vereadores pedir para assessoria levantar aqui a lei de número 4.357 de 1º de outubro de 2009 que institui a semana municipal de combate à pedofilia e da outras providências de autoria da vereadora Ana Paula Rossi eu lembro quando essa casa de leis aqui houve uma audiência pública na época o senador Magno Malta esteve aqui o deputado Zé Bruno e a vereadora Ana Paula usavam um slogan que esse slogan deve ser de todos nós todos contra a pedofilia é uma luta diária é uma luta que todos devem se empenhar para que homens como esse não possam mais usar a tribuna usar o púlpito de uma igreja a dizer que a culpa quando tem abuso na infância em uma criança a culpa pode ser também da criança e eu quero aqui terminar as minhas palavras aqui seu presidente dizer que na semana na próxima quinta-feira a próxima sessão eu já pedi para a nossa assessoria e nós fizemos ontem mas não deu tempo ainda de subir para que pudesse incluir como incluir na pauta da sessão dessa tarde mais uma moção uma moção ao poder executivo para que nesse período do vereador Ana Paula através da Secretaria da Educação para que possa haver uma explicação com todas as crianças toda a rede pública municipal para que as crianças estejam mais alertas também para que as crianças possam identificar um possível começo de abuso e possam falar aos seus pais mas precisa ter um empenho do prefeito precisa ter um empenho do secretário de educação que também são homens que valorizam a família quem sabe agora a partir da segunda semana de maio nós possamos ter ou ao longo de todo esse mês porque mês é o mês da família e nós precisamos defender principalmente as crianças e eu termino aqui as minhas palavras citando uma uma declaração de Jesus acerca desse pastor desse cidadão intitulado como pastor porque ser pastor é uma vocação alguns estudam a maioria eu estudei quatro anos na escola Cícero Canuto de Lima na rua Conselheiro Cotegipe lá onde a igreja sede do Ministério do Belém depois houve um chamado iniciei como diácono depois presbítero evangelista hoje pela bondade de Deus sou pastor olha o que Jesus disse sobre homens como esse homem Jesus disse assim tenha cuidado com os falsos finalizando seu presidente tenham cuidado com os falsos profetas eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas mas por dentro são lobos devoradores pelos seus frutos todos vocês os conhecerão então seu presidente na tarde desse dia dia 7 de maio nós usamos aqui a tribuna e aqui de uma forma muito triste como um pastor saber que tem um homem na frente de um rebanho agindo dessa forma com um pensamento tão asqueroso e que nós possamos fazer chegar a minha vereadora Ana Paula o presidente Carmonio Bastos fazer chegar essa moção até a cidade onde está esse pastor e que ele possa ser retirado da igreja que ele é pastor muito obrigado são essas minhas considerações obrigado nobre vereador pastor Paulo Júnior continua em discussão a moção de repúdio 170 de 2024 da nobre vereadora Ana Paula Ross questão de ordem senhor presidente questão de ordem nobre vereador Pelé da Cândida do Podemos limpeza na seta para discutir para discutir uma excelência dispõe de 5 minutos boa tarde senhor presidente boa tarde membros da mesa boa tarde senhoras e senhores vereadores ao público presente aos internautas todos os funcionários desta casa e todos aqueles que nos seguem parabéns Ana Paula pela moção muito importante o tema venho aqui não como pastor muito menos como evangélico venho aqui como uma pessoa de matriz africana um bandista com muito orgulho dizer para vocês que repudiamos também essa situação mas eu quero dizer também aqui que eu vejo todos os discursos aqui lindos maravilhosos pessoas sempre falando as coisas como se tudo fosse brilhando lindo e maravilhoso na cidade de Osasco ou em todo o Brasil mas não é a hipocrisia existe e a gente sabe que ela existe tem muitas pessoas que vão na igreja elas sentam no banco mas não conversam com seu vizinho muito dentro de casa tem muito menos dentro de casa tem diálogo até com seu filho ou com sua filha então estamos tampando o sol com a peneira é verdade o que eu estou falando aqui nós temos os vigilantes temos aqui as faxineiras e eu tenho oportunidade de conversar com todos eles pessoas do bem famílias que vem aqui receber seus salários todos os funcionários dessa casa conversam com todos mas tem deles que às vezes se queixam falam olha fulano passa não olha ali para o meu rosto mas fica tranquilo que Deus está olhando por você isso é importante você entende é muito importante então eu vejo aqui um caso tomar uma proporção desta mas nós temos milhares e milhares de casos e se vocês parlamentares quiserem viver tão perto a noite é uma criança e não estou aqui generalizando temos muitos caminhoneiros gente boa mas nós temos muitos caminhoneiros violentadores que estão nas beiras das estradas comprando o corpo das nossas jovens que eu vi uma matéria da Igreja Universal do Reino de Deus mostrando isso a 30 reais a 50 reais então as câmaras municipais elas tem que estar bem ativa a essa situação pastor Joel da Ana Paula Rossi porque o caso não é isolado está solto e digo mais ainda digo muito mais ainda eu vou muito mais além disso porque eu sou uma pessoa que eu ando bastante converso com as pessoas e digo outra viu pastor não uso droga eu gosto de beber uma bela de uma pitú mas isso não é crime porque ela não é droga e não é proibida não é verdade qualquer bar eu encontro não é verdade então é justamente e eu falo sempre pastor quem não bebe não vê o mundo rodando e eu vejo porque eu bebo então eu quero dizer fugindo do tema pastor mas eu quero dizer para vocês e convido os parlamentares para que desçam comigo o dia que quiser no centro de Osasco ali beirando a estação de ônibus dos ônibus dos trem e ônibus para você ver a prostituição largada aberta 24 horas mulheres travestis nu até não importa de escola tradicional desta cidade porque você vivendo a noite você passa ali próximo ao misericórdia está ali um monte das pessoas ali nu mas estão ganhando o seu dinheiro o respeito também estão ali ganhando o seu dinheiro estão levando o seu sustento para a sua casa e eu vou fazer o que? se eu não posso mudar a vida deles eu também não posso criticá-los eu tenho que achar uma solução na verdade então por isso que eu falo sempre na tribuna palco da Enchico da Enfrancisco vereador de Leicimão porque a gente não pode se calar a situação está na nossa vista então como eu falei da igreja eu falei do um bandista do candombresista do espírita de todas as religiões não adianta você ir na igreja você chega em casa aperta seu portão automático entra o seu vizinho está lá na porta você nem olha para a cara dele não adianta não adianta nada pregar uma coisa e fazer outra é fácil é muito fácil então quando chega esse ponto de a pessoa acusar uma jovem que ela é culpada pelo estupro isso aí é inadmissível não pode acontecer nunca uma criança uma criança mas eu sempre costumo dizer jovem porque eles querem ser jovens se você chamar de criança ficam bravos essa é a realidade mas a gente pode fazer muito viu Ana e vejo aí a sua luta que está aí a Maria da Penha está aí a roda escolar que eu sei que vossa excelência também lutou bastante está aí nas escolas eu vejo todos os dias porque sempre estou andando eu vejo a roda escolar e falo Ana está vendo está valendo a pena vejo aonde moro na rua no Claudinei Garcia ela para ali na rua Águia para ali no Tobias para ali em várias escolas isso é de uma importância imensa mas o que podemos fazer muito mais e não podemos no calar agora como eu digo assim é questão de refletir todos nós todos nós será que estamos fazendo certo? será que estamos no caminho certo? por que que eu digo isso? porque não adianta a gente ir na igreja não a gente ir na banda no candomblé e a gente não olhar para o vizinho porque os meus vizinhos são os melhores amigos que eu tenho porque a hora que eu passar mal ou tiver alguma dificuldade e eles também eles vão me socorrer muito obrigado senhor presidente eram essas minhas palavras obrigado nobre vereador Pelé da Cândida continua continua em discussão a moção de repúdio 170-2024 da nobre vereadora Ana Paula Rossi não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovada a moção de repúdio 170-2024 da nobre vereadora Ana Paula Rossi questão de ordem senhor presidente questão de ordem nobre vereador gostaria de pedir a reinserção aqui da moção de apoio 152-2024 está aqui o senhor Adalto para que a gente podamos discutir ela só ela a primeira 152-2024 inversão de pauta não chegou não então eu peço a inversão de pauta está em votação ao pedido verbal do nobre vereador Pelé da Cândida para inversão de pauta na moção de apoio 152-2024 os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado o pedido verbal do nobre vereador Pelé da Cândida moção de apoio número 152-2024 do nobre vereador Pelé da Cândida aos moradores do bairro Vila dos Remédios que há anos vem solicitando a implantação de um parque ecológico no local onde hoje é o terreno da Sabesp está em discussão a moção de apoio 152-2024 do nobre vereador Pelé da Cândida questão de ordem senhor presidente questão de ordem nobre vereador Pelé para discutir para discutir uma excelência expoente cinco minutos boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde menos da mesa senhoras e senhores vereadores ao público presente aos internautas todos os funcionários dessa casa e todos aqueles que nos seguem senhor presidente eu venho aqui pedir aqui aos nobres pares que faça parte desta conquista a Vila dos Remédios porque você veja bem a tubulação de Vila dos Remédios do esgoto ali ela foi feita nos anos 60 e não foi trocada até o dia de hoje saiu o Caemo que a Sabesp comprou fez um contrato muito bem diz que até 2008 estaria tudo trocado infelizmente não estou nós temos até cano de amianto por aí ainda com toda certeza e o que acontece o pessoal a Sabesp ela tem uma dívida muito grande com a cidade de Osasco ela tem um espaço ali lá em Vila dos Remédios porque eu fico olhando assim se formos nos Três Montanhas nós temos o Parque Grauco Vilas Boas se formos no Jardim Rochidale nós temos o Parque Nelson Vilas Dias se formos no Jardim Piratininga nós temos o Parque do Borboletário nós temos o Georgina olha quanto parque bacana eu fico feliz temos o Parque do Jardim do Metalúrgico e a gente vai andando por aí vendo vários parques se você for em Vila Irosa tem um dos maiores parques qual que é? Centro Poli Esportivo Domínguez Pitério onde nós temos lá a base da Polícia Militar o batalhão da Polícia Militar que está sendo inaugurado se Deus quiser dia 15 e a ponte também que vai ser inaugurado dia 15 também estamos lá o Poli que tem o Areninha deputado Gerson Pessoa trouxe muito obrigado por essa conquista e temos ali uma reforma brilhante que foi feita lá porque todos os parlamentares votaram aqui o projeto para que a gente pudesse dar continuidade aqui do trabalho e por que que Vila dos Emédios que paga imposto como todos os outros bairros não tem direito a ter um parque ecológico eu vejo com muita tristeza o não ter porque o tempo passa muito rápido e as pessoas vão embora há um limite porque a pessoa passou de uma certa idade ele está cansado e vocês que são evangélicos sabem melhor que eu que é fadiga e canseira não é verdade? então o que acontece? quantas pessoas eu vou citar o nome de uma pessoa que há mais de 20 anos falava para mim isso dona Dezinha Lagoana moradora na rua Alfredo Bonaldi galera precisa ter um parque aqui vai ter vai ter poxa mulher foi embora não deu tempo fiquei muito chateado Mílvia acho que você lembra que foi trabalhou no posto de saúde falava sempre a respeito disso também e outros que sempre falou seu Paco que já foi embora e várias pessoas falaram e eu não acho justo Vila dos Remédios pagar imposto como qualquer outro lugar e não receber um parque ecológico é necessário Ana Paula é necessário como também indiquei atrás da UBS Padre Guarino Ricciotti tem os documentos entreguei a população porque fui cobrado fiz questão de entregar o documento eu indiquei um pronto-socorro atrás hoje nós temos um terreno vazio que a igreja usa que eu não tenho nada contra respeito muito o pastor de lá que agora me fugiu o nome mas é uma pessoa muito educada muito bacana acho que o pastor Paulo não lembra o nome dele lá em Vila dos Remédios próximo à igreja católica de Vila dos Remédios tem uma igreja evangélica lá sem breia e eles são muito bacanas muito educados umas pessoas legais que eu gosto muito mas eu não posso concordar dele usar uma área pública onde a gente poderia ter um pronto-socorro ali tem o espaço porque está ali é como diz o baiano queijo e goiabada porque está o posto de saúde de um lado e o a UBS de um lado e o pronto-socorro do outro lado duas saídas independentes olha que legal a gente tem que pensar nisso pastor eu já fiz a indicação mas infelizmente na época o secretário da saúde era ouvido ele me respondeu que não tinha condições e não foi feito mas aí está dois pedidos muito bons que favorecem nossa gente e favorecendo nossa gente favorece todos nós porque não estamos aqui parlamentares é simplesmente por estar estamos aqui pela vontade popular porque o povo confiou na gente para que a gente representasse eles de acordo não é verdade para que a gente possa fazer o certo então o que eu quero dizer a gente pode se unir sentar conversar com o prefeito fazer uma indicação mas está em tempo um pronto-socorro só para concluir seu presidente e um parque ecológico agora dizer aqui também outra coisa viu seu presidente sei que não é horário mas mudar um pouquinho aqui Jardim Roberto e região está aí de lei de novo a solução falou de lei obrigado nobre vereador Pelé da Cândida continua em discussão a moção de apoio 152 de 2024 do nobre vereador Pelé da Cândida não havendo quem queira discutir está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovada a moção de apoio 152 de 2024 do nobre vereador Pelé da Cândida não havendo mais tempo regimental declaro encerrada a sessão do expediente dentro de 15 minutos voltaremos à sessão da hora do dia Boa tarde a todos solicito a nobre vereadora pastora Cristiane Selegato que anuncie o número de vereadores presente para darmos início a sessão da hora do dia Boa noite senhor presidente boa noite a todos estamos com 3 vereadores presentes até o momento não havendo número regimental declaro encerrada a sessão da hora do dia Música 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 Legenda Adriana Zanotto